Falta para o Goiás, bola na área e a sobra para Rafinha, 1 a 0 Verdão. O volante Fábio Bahia tentou de longe para o São Bento. Rodolfo acertou a trave na falta, pressão do São Bento pelo empate. Segundo tempo e Lucas Crispim bate cruzado, Marcelo Rangel faz a defesa. Aos 20 minutos, bola para Everton Silva, que bate. Waltersson empata no rebote de Marcelo Rangel, 1 a 1 em Sorocaba. Mas São Bento, Dudu Vieira não alcançou a bola. Rafinha arriscou da entrada da área. E aos 41 minutos do segundo tempo, o chute de Celsinho parou em Marcelo Rangel. E terminou. São Bento e Goiás, 1 a 1. E aí E aí